Bom dia, boa tarde, boa noite, mundão! Mais um vlogão aqui na Carioqueza, meus amores. Não deixe a coroa cair. Esse vlog será dedicado aos 70 anos de reinado da Tia Betinha, que vai ser comemorado durante esse final de semana aqui em Londres. Para começar esse vlog, eu resolvi tomar meu café da manhã. Olha aqui, cafezinho pretinho. Onde? Esse ex-navio da Segunda Guerra Mundial está ancorado no Rio Tâmis desde 1948. Teremos presença especial da minha madrecita, que está chegando em Londres hoje. E eu vou mostrar um pouquinho de Londres para vocês. Espero que vocês gostem. Já curte o canal, compartilha com os amigos, espalha mais geral, que é 70 anos de reinado da Betinha. Vamos aqui mostrar um pouquinho. London Eye, Big Bang. Olha que dia lindo, gente. Muito gostoso. Vem comigo que tem muito, muito, muito mais. Vem, 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 vem. O que será que está passando por aqui, gente? Bora. Olha lá, gente. Estão esses avanços aqui, ó. Estas são diferentes. Gente, cada avião enorme. Estão esses avanços aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Tamanho desse avião. Coisa magnífica, senhor. Lindo. Nossa, gente. Tudo avião da Força Aérea. Que lindo. Olha, eu estou emocionada. Eu estou emocionada. Eu não sei vocês, mas eu estou... Olha que lindo, gente. Olha aquilo. Olha isso, como eu estou arrepiada. Estou emocionada, sem sacanagem. Olha, eles chegaram rápido, passaram rápido, nem vi. Tudo, tudo. Olha lá, que lindo. 70 anos da Betinha. Vamos ver quem tem mais ali, gente, que ali está vazado. Vamos filmar para lá. Agora. Olha que lindo, gente. Olha. Meu Deus, eu estou vivendo esse momento. Que lindo. Eu vi, Otávio. Eu fui, hein. Olha, vocês estão gostando. Eu quero ver se vocês estão gostando. Você tem que estar gostando, minha filha. Porque isso aqui não tem igual, não. Está sendo um momento histórico na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então já deixem aí nos comentários. Arrepiou? O que aconteceu? Já curte, compartilha com seus amigos. Que vai ter muito mais. A festa não acabou. Hoje é o primeiro dia. Gente, acabamos de chegar aqui na estação de Waterloo. Eu vou me esconder, porque minha mãe vai chegar daqui a 20 minutos. Ai, muito louca que sou, né? Eu estou segurando o meu vestido, porque eu tenho medo dele ficar preso na escada rolante. Então, gente... Ai, pelo amor de Deus, gente. Segura assim, né? Super chique a cara da riqueza. Mas então, eu vou me esconder da minha mãe. Ela está pensando. Eu vou mandar uma mensagem agora, falando que eu estou chegando atrasada. E como sempre, só com a minha mãe acontece isso. Eu faço o máximo para não chegar atrasada nos lugares. Eu detesto atrasos. Mas parece uma coisa. Às vezes, com a minha mãe, eu chego uns 5 minutos atrasada, 10 minutos. É difícil acontecer. Mas, às vezes, acontece. E é só com ela. Acho que é porque ela sempre fala. Ai, você vai chegar atrasada, vai chegar atrasada. É que atrai. E eu tento não chegar atrasada. Essa decoração. Ai, gente. Está muito lindo. Me sinto muito feliz e grata. Por isso, está fazendo parte desse momento, né? Estar aqui na Inglaterra. Durante os 70 anos de comemoração do reinado da Tia Betinha. Eu me sinto muito feliz e grata por isso. E aqui, aquele relogião ali que vocês estão vendo. Normalmente, as pessoas, quando vêm aqui para a Estação de Waterloo, falam assim, Ah, me encontra debaixo do relógio, que é bem ali, onde está aquela marca azul no chão. As pessoas, normalmente, se reúnem ali. Agora, eu vi um cara que está com uma roupa. Deixa eu ver. Eu dei zoom e perdi o homem agora. Está vendo? As pessoas estão andando com bandeirinhas. Todo mundo com as cores da bandeira do Reino Unido. Só eu que estou de tigreza, né? Meu Deus do céu. E polícia para tudo quanto é lado. Temos polícia, gostamos de ver a polícia. Eu acho que a minha patinha, que é assim que eu chamo a minha mãe, da forma carinhosa, eu acho que ela está chegando aí nessa muvuca. Até agora, nada. Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Será que ela foi, gente? Ali, 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 ali. Ela está saindo. Ela pintou o cabelo. Olha lá ela. Eu não estava nem reconhecendo a minha mãe. Olha lá ela. Olha lá ela. Olha lá, perdida. Hum, toda chique. Cabelo escovado, de blazer. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela deve... Gente, minha mãe vai me matar. Ela deve estar me procurando. Olha lá. Vai procurar o telefone para me ligar. Mas cadê essa garota que não chegou aqui até agora? Ah, olha. Vou ficar quietinha aqui. Será que ela vai me ver aqui em cima? Eu não estou nem escondida atrás de nada. Olha lá. Ela vai olhar. Ai, meu Deus do céu. Olha com o cabelo escovado. Como está bonita. Olha lá. Está me ligando. Vai cair a filmagem aqui. Olha lá. Está me ligando. Está me ligando. Eu não vou atender. Eu não vou atender só. Meu Deus do céu. Minha mãe vai me dar uma porrada. Não estou atendendo. Ah, ela me viu. Ela me viu. Cara, ela é muito esperta. Ela me viu. Olha isso. Eu estou desacreditada que ela me viu. Olha que danada, hein. Ela me viu. Onde você vai? Calma. Você vai subir? Olha que linda. Olha o cabelo dela. Toda bonita, gente. Que bonita. Olha ela. Olha o cabelo dela. Não deu certo. Não deu certo. Ah, espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu falei que a rainha chegou, não foi? Não vi. Não vi nada. Você não viu? Toma. Tem que botar coroa. Ah, tem que botar coroa. E espera aí que tem um lugar ali para a gente tirar uma foto. Vem cá. Vamos lá. Antes da gente passear, trouxe a coroa, meu amor. Olha como ela está bonita. O cabelo dela. A cara da riqueza do glamour. A senhora tem que dar tchauzinho. Dá tchauzinho. Isso. Isso. Arrasou. Olha, a dona Jussara já está confortável ali no sofazinho. Ela vai explicar o que está acontecendo aqui. Né, mãe? Que é a mesa de jogar. Não sei se é baralho. É de jogar baralho, né, querido? Não sei se é buraco. Buraco. Aqui, né? Eu não sei se é buraco. Já está cadastro aqui tudo direitinho. E esse barco aí atrás de você? Esse barco é de... Cadê o homem? Eu acho que ele fez... Não tem a data não, eu estou sem óculos também. Mas é bonito. Vocês vão... Bonito, é bonito, é bonito. Vamos lá, mas é bonito, né? É bonito, né? Parece pé gaúcho, mas é bonito, né? Bonito, né? Bonito, né? Olha. Vou dar um zoom aqui, ó. Meu primo Daniel, marinheiro gato. Só não vou marcar ele aqui porque ele é casado. Mas eu vou mandar esse vídeo pra ele. Quero ver se ele vai assistir. Se você estiver assistindo, primo, fala aí. Eu ouvi você falar de mim, tá, garota? Olha aqui. Ele é gato mesmo. Ele é gato mesmo. Muito gato. Mas a mulher dele também é gaterna, tá, meu querido? O que você falou, né? Olha esse barco. Fico imaginando como era antigamente. Meu Deus do céu, olha. Que desespero. Que desespero. Tem que... Levantar a vela, abaixar a vela, sei lá. E vamos aproveitando, né? Dei uma passadinha aqui antes de ir embora. Falei, ah, vamos mostrar um pouquinho pra minha mãe, né? Como é o barco por dentro. E olha que tá ali fora. Bem bonito. Olha. A London Eye e o Big Bang. Que lindinha, que fica as minhas no cinto. Bonito, né? É. Dá um zoom. Não, tá dando. Adeu. Dá, olha. Olha lá, a London Eye e o Big Bang. Bonito. Muito bonito. Será que você quer um barco? É? Cadê a Rose? Cadê o Jé? A escadaria. Olha, parece a escadaria do Titanic, né? Esse aqui é um dos corredores do navio. Aqui é a Rose. Onde é que não tá lá embaixo? Não? Não. Ah, não acredito. Que escadaria linda, gente. Que isso. Parque Nighting. Um dos corredores do navio. Olha. Aqui, ó. Esse aqui é o Cicc. Repá. É, Nighting. 1949. Eu acho que é 9, né? 1949. 1949. Minha mãe nem era nascer ainda. Olha, minha filha. Não sabia que ela tão grande assim, não? É enorme aqui. Olha. Olha. Eu tô aqui esperando. Olha que bonito, pão. Aqui, nessa sala, vai ter um casamento. De alguém muito importante. Com muita bala na agulha, né, meu querido? Porque, olha isso. Imagina. Quantas betinhas deve estar custando um casamento aqui, hein? Olha, meu amor. Minha mãe já tá lá na frente. Ela tá, ó, olhando. Tô olhando tudo. Ô, mãe. Eu quero casar num lugar assim, hein, mãe? Tô noiva. É, o pai da noiva que paga. Mas como, né, meu pai já... Já é falecido, então, é... Vai ter que ser a mãe, né? É, vai ter que ser a mãe. Gente, olha que lugar. Olha isso. Nossa, a prataria. Coisa linda. Mãe, aí ela tá sentando. Ela tá sentando. E eu vou participar do jantar. Sai daí. Não mexe. Eu queria saber que aqui... Eu não lavo o caminho do dia. Peraí, deixa eu... É o principal. É quem? É o principal que senta aí? Ai, meu Deus. Olha isso. Ela já tá lá do outro lado. Gente do céu. Tem toda a prataria. Várias coisas do... Do navio, que como eu falei, eu não sei. Eu tô dando um tour super rápido, só mostrando pra vocês. Eu quero voltar aqui um dia com alguém que possa explicar o que é o quê, né? Mas olha isso, gente. Olha isso. Que magnífico. Ah! Ah, bonito, ó. Sentada. Tá confortável? Confortável, eu juro. Aqui entra... Só senta a família, né? Eu não sei, né? Porque... Porque... Lembra do casamento que nós fomos? A família sentava aqui. Aí os convidados ali. Aqui era o espaço. Agora eu não sei. Aqui eu acho que não vai ser assim, não. Acho que o almoço vai ser só ali mesmo. Ah, é. Agora vai... Aí quem tiver aí não vai comer. Eu não. Eu acho que aqui deve ser algum... É, coisa de reuniões, quando não tem jantar. É. Acho eu, né? Não ficar sem comer. É. Eu vou ficar sem comer, já tô sentada aqui. O quê? Aqui são outros copos diferentes. Porque tem um copo de água, mas eu acho que copo de água, que é o champanhe, mas isso tem dois champanhe e copo de vinho. Então, esse aqui é o copo de água, esse aqui é o quê? Copo de vinho. E aqui é champanhe. Champanhe. É seu. Café, café. E aqui você começa de dentro pra fora. De dentro pra fora. Não, mas... Não toca não, mãe. Você é milimetricamente. Oh, meu Deus. Não pode. Você tocou nessa faca? Não. Já tava assim? Ah, já. Então, não pode tocar não, pelo amor de Deus. Sobre mesa, isso aqui é pra patê, isso é um gocinho, manteiga. Manteiga? Pobre de falar não, manteiga. Pobre de falar não, manteiga. É patê. É caviar, minha querida. É, pois é. É caviar. Não é manteiga, não. Eu vou falar lá no manteiga, pata no pão e tudo bem. Só tá faltando... Não tem uma florzinha, né? É. Pobre quer enfeitar tudo. Uma florzinha. Tem que enfeitar tudo. Uma coisinha. Tá faltando umas coisinhas aí. Tá muito... Muito sem graça, né? É. Muito branco, né? Coisa... Sem graça. Ah, não sei se é certo. E esse mapa aí, ó. Mapa Mundo. Vou mostrar onde tá o Brasil. Aqui. Tem antiga. Ué, mas deve ter alguma coisa que... Não mexe muito, não mexe, não mexe. Não mexe, não, pra não ver o Brasil. Não pode quebrar nada aqui, gente. Pelo amor de Deus, não mexe. É, tá bom. Tá lindo. Vambora. Né? Antes de terminar o dia, trouxe minha mãe para conhecer esse navio da Segunda Guerra Mundial. Tá ancorado aqui no Rio Tâmis desde 1948. Fala, eu acho que eu fiquei bem com esse bonézinho. Tô segurando porque está ventando muito. Vem cá, mãe. Dá um oi pra galera. E fala pra eles continuarem por aqui que vai ter muitos mais passeios, né? Amanhã. É. Conselho ficar por aqui que vai ter muito mais coisa. Ela quer passear bastante, andar bastante. É. E eu vou conhecer o Uber. E eu vou fazer um passeio de barco aqui pelo Tâmis, né? Se o tempo estiver bom. Então fica aí, hein? Já curte, compartilha. Dá o likezinho. Clica no sininho. Tchau, até amanhã. Ó, fica aí, hein? Não sai. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.